Lido por Mônica Hinrichsmeyer Erlangen, 17 de maio de 2022 Ao meu bom anjo Dizem que a vida não é mais que um sonho Meu Deus, quero sonhar Empresta-me, anjo bom, as suas asas Guarda no seio a minha fronte em brasas Ensina-me a rezar Vamos, vamos além, foge comigo Procuremos bem longe um doce abrigo Na pátria dos arcanjos A vida é sonho e como um sonho passa Pois bem, vamos viver no céu da graça Meu Deus, como dois anjos Quero fugir do mundo tenebroso Labirinto de dores Mensageiro divino, vem comigo Quero sonhar, viver, sorrir contigo No Eden há só flores Minha alma, casta rola abandonada Desfalece sozinha pela estrada Não pode mais voar Empresta-lhe, anjo bom, as tuas asas Sinto estalar-me o coração em brasas Cansado de chorar Assim voando pelo espaço em fora E vendo-te a meu lado a toda hora Quero, fugindo deste mundo agreste Unida ao seio teu Embalada por ti, anjo celeste Buscar meu ninho pelo azul do céu 1894 www.poeteiro.com www.poeteiro.com www.poeteiro.com